Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra distalquear, que tanto que te quero Se não vai notar, sei que a decisão Fiz um fake amor Eu sou bissecada, eu sei Mas sou bissecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra distalquear, eu fiz um fake Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra distalquear, que tanto que te quero Se não vai notar, sei que a decisão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra distalquear, que tanto que te quero Se não vai notar, sei que a decisão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou obcecada, eu sei Mas sou obcecada a pouco Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu não vou mais descobrir, já é seu meu coração Não, 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 não Eu sou louca por você e tu não tem mais opção Não, não, não Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear de tanto que te quero Se não vai matar Sei que eu fiz sessão, tu Fiz um fake amor, já valei luz Eu fiz um fake amor, fiz um fake amor, perto Pra te stalkear de tanto que te quero Se não vai matar Sei que eu fiz sessão, tu Fiz um fake amor, melhor forma, joia